Música Música Eu estava paradão no baile, caminha bug rosa No meio da rua Vê a tua quega brisada pedindo tudo que eu quero Linda, sai louca, pega ele! Vai, quega, sai pra lá que eu vou pisar da dica Não vai, quega, sai pra lá que eu vou pisar da dica Vai, quega, sai pra lá que eu vou pisar da dica Vai, quega, sai pra lá que eu vou pisar da dica